E aí vem cruzamento, vem bola pra área, o Cássio faz milagre, fez milagre porque a defesa bobeou, o chute foi a queimar roupa e o Cássio fez milagre na defesa. Olha só que espetacular a defesa do Cássio com a perna e... Chicão saiu na marcação, olha a chance do Corinthians no contra-ataque, a bola com o Emerson, correu, partiu, ele encarou, puxou pra direita, Davi Luiz, ele perdeu o espaço. O Davi Luiz foi no corpo do Emerson, deixou a bola pela linha de fundo, o Guerreiro ficou reclamando muito, Cássio grande, ele queria ter tido o passe ali pelo meio. É, a possibilidade eram duas, essa jogada do Emerson, mas pra finalizar, né, cortar o Davi Luiz, achar o ângulo e vai trocar, mas o Guerreiro tava sozinho. Ele deu o tapa pro meio e o Guerreiro saiu na frente do tcheco. Prendeu, tocou, Paulinho, vai bater pro gol, mas riscou, pegou forte na bola, pegou por baixo, mas chegou três vezes no time do Corinthians. O suficiente pra acordar a torcida, pra agitar a torcida no estádio. Veja como tá tocando a bola, aí a galera sente isso, ó, torcedor sente, escute aí! É o bando de loucos mandando no Japão, soltando a voz e o Corinthians em campo. Mas repito, hein, eu fiquei também impressionado com o número de torcedores uniformizados dos residentes aqui no Japão. Já faz uns 15 minutos que o Corinthians é que consegue criar, que consegue iludir o time do Chelsea. E são 28 minutos, ele é feada de bola com a chance do Emerson. Se desespera o torcedor! Vai a loucura o Tite! Olha o Paulo como colocou, vê quem falhou. Anota o nome dele, Guerreiro. Esse é o cara, né? Esse é o cara, é em cima dele que tem que jogar. Azar, lançamento, o Mouze chegou! Perfeita a cobertura do Paulo André, porque o lançamento foi precioso. Caiu nas costas do Fábio Santos, repare só. O Mouze ajeitou, o Paulo André veio ali pra acabar com a festa. O Mouze se desespera e o Apto deu tiro de meta. Chicão, todo no ataque do time do Corinthians. O domínio por ali, Guerreiro limpou, tentou bater, insistiu, bateu cruzado. A chance, não tinha ângulo. Chegou pelo outro lado, o Emerson, ele podia ter tocado pra trás. Ficou desesperado o Danilo. Quer ver? Guerreiro briga, chuta, chuta apressado. Insiste, bate cruzado. O Emerson chega. O Danilo tava ali atrás, pedindo bola. O Emerson sem ângulo, agora toca, belisca a trave. Mas já pelo lado de fora. Chegou perto do gol o time do Corinthians. Vaja coração, amigo. O número 24, o Cahill. Lançamento, ele é perigoso. Colis, Cássio de novo. Se agiganta o goleiro Cássio. Por isso que tem que diminuir o espaço da marcação. Tem que marcar aqui na frente. Olha o outro lançamento, o Napo Torres, ele escora de cabeça. Chega Chicão. Azar. Olha como ele inverte a jogada. Olha como ele achou, o Mous do outro lado. Bateu pro gol, Cássio! Gigante! Cássio no gol. Três defesas monumentais nesse gol. Essa, a maior delas. De mão trocada, que o Mous viu o canto aberto. Tocou certo e uma bola, Cássio. Jogou pra área que é que sobe no time do Corinthians. Subiu bem o Chicão, fez o corte de cabeça. Pome o Cássio de novo. O Mata leva as mãos à cabeça, o Cássio pega mais uma. É o grande nome do jogo até aqui, o goleiro Cássio. Chama Barra de Endura. Olha a enfiada de bola, chegou o Chelsea, sai o Cássio de novo. Outra vez, grande intervenção do goleiro do Corinthians. Momentos difíceis pro Corinthians. Pra Jorge, cruzamento, de novo. Guerreiro ajeitando o peito. Tocou bem pra Paulinho e bateu pro gol! Passou à esquerda do gol do Cássio. Olha só como ajeita o Guerreiro pro Paulinho. Ele ajeitou o pé direito, passou. Tava na bola. É um goleiraço também o Cássio. Tem que ver isso também. Tava na bola ali. Podia bater. Ficou desesperado pedindo o Emerson lá na direita. A bola chegou pra ele. Cruzamento vem por baixo. Davi Luiz tirou. Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance. Olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou. Pega direito, bateu. O toque de cabeça. Olha o gol. 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 É o Corinthians! Paulo Guerrero é o nome dele. No bate e rebate. Primeiro foi Jorge Henrique e depois Danilo. Artigreiro é artigreiro. Artigreiro é artigreiro. O peruano escorreu de cabeça. Meteu pra dentro. Pra você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem pro Danilo. A bola vem pro Danilo. A bola vem pro Danilo. Cortou pra dentro. Pé direito. Não é o gol. Ele bateu o goleiro. Tornei no caminho. Guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo pro Danilo chutar de esquerda. Ele puxou pra direita, limpou o lanço. Artigreiro é artigreiro, Casaboyle. Você já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão do bando de lopos. Aqui em Ocorrama no Japão. Pra entrada do Martínez. Ainda não foi. Bola pra área. Seu nome dele! Fechou o campo. Ramírez entrou que solando. Fechou o campo. Mas olha. Gigantesco. Monstro novo.